O meu professor quer me prender Dentro dessa escola pra ficar estudando Mas o que eu converso ele não vê O meu WhatsApp só fica pitando Mato aula só pra ver TV E pra falar mal dos outros quase amiga A matéria nem vou aprender O meu boletim vai ficar uma gracinha Nota vermelhinha Bem vermelhinha Tá vermelhinha Bem vermelhinha Tirei zero na prova de inglês Acertei só um em português Geografia eu tirei só três Recuperação em um, dois, três, vai Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah É isso mesmo Tô sem férias Tô com tremedeira Com tanto livro tenho que ler tudo Não tá fácil Eu fui rolezeira Quem que mandou Eu não estuda Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tirei zero na prova de inglês Acertei só um em português Geografia Geografia eu tirei só três Recuperação em um, dois, três, vai Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tá vermelhinha Bem vermelhinha Ah, 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 ah Tá vermelhinha Bem vermelhinha Eu sou rolezeira